E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo Continuando os testes de desempenho da GTX 650 com o processador Core 52400 Aqui no game Mad Max, um game que foi lançado em 2015 Aqui as especificações da placa de vídeo, do processador e da memória RAM no CPU-Z Pra ver com mais detalhes Aqui a memória RAM e modo Dual Channel Mode Flex, um Paint de 8GB e outro de 4GB Vamos ver aqui as configurações do game Configurações Vamos ver os gráficos 1920x1080p, ali personalizado Com os filtros todos desligados As qualidades no mais baixo possível Vamos ver como ele se sai agora Em dois momentos do game que eu capturei Atualdo No 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 Estimulado. Vamos lá. 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 Estou aqui! Estou aqui! A chuva está chegando. Não! 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 O que você quer? O tempo se construiu para isso, Vandero. Tive a ruim! Mais o tempo! Muito obrigado, Vandero! Ah! 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 Ah!